Senta que lá vem polêmica. Galera, é o seguinte, como eu tô no meio de skins de CSGO há muito tempo, eu acabo descobrindo tudo o que acontece, principalmente no cenário brasileiro. Os colecionadores de skins brasileiros vira e mexe, compram e vendem algumas skins high tier. Eu sempre fico sabendo, alguns brasileiros de vez em quando dropam itens muito caros abrindo caixa de CSGO. Eu fico sabendo, algumas vezes eu tento comprar esses skins, como já aconteceu aí no passado, de eu comprar uma butterfly safira de um brasileiro que tinha tirado na caixa. E a história dessa vez é o seguinte, vai ter uma polêmica que eu vou contar pra vocês já já, mas o começo da história é que um brasileiro estava abrindo caixas quando ele conseguiu dropar uma luva muito valiosa. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! Hã? 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 Uma característica que faria essa luva valer muito mais se ele soubesse o que ele estava fazendo. Mas ele não era exatamente um colecionador de skins, era um brasileiro jogador de CSGO que estava abrindo algumas caixas e deu a sorte de conseguir tirar um item raro dentro da caixa. Drop mais difícil de se conseguir, que em algumas caixas são facas. E nessa caixa específica que ele estava abrindo, que era a clutch case, são luvas. Então ele conseguiu nada mais, nada menos do que a luva mais cara da caixa, que é a luva Vice, essa rosinha aí muito top. E ele poderia ter conseguido em qualquer float, né? Baros Card, poderia ter vindo vídeo teste de Minimal Wear, Factor New, Well Worn. Ele deu a sorte de conseguir a luva com o menor float possível, galera, em Factor New. E até onde eu sei, foi o primeiro brasileiro que conseguiu pegar essa luva em Factor New na caixa. E digo mais, provavelmente essa é a skin mais cara que um brasileiro já conseguiu abrindo uma caixa de CSGO. Mas o desenrolar dessa história é um pouco preocupante e eu vou falar pra vocês o que aconteceu preto no branco sem mentir. Bom, da noite pro dia surgiu essa luva Vice. Foi exatamente a luva que ele pegou e eu vou mostrar já esse team dele e tudo mais. Esse aqui é o float da luva 0.065. E sempre que aparece uma skin assim no Brasil, a galera costuma postar em grupos do Facebook ou grupos do WhatsApp querendo vender o item. Foi assim, por exemplo, que eu encontrei no passado uma Butterfly Safira que tinha sido dropada pro brasileiro. E aí comprei, né? Ele tinha postado lá no Facebook, vendi um ano depois e lucrei 70 mil reais. Então quando apareceu a luva aqui na data base, que ficou muito fácil de encontrar o perfil dele. Porque era basicamente o único brasileiro no CSGO que tinha uma Vice Factor New. E aí eu dei aqui uma pesquisada, encontrei a bandeirinha do Brasil e vim parar no inventário dele. O cara que conseguiu dropar aí essa luva Vice. E a luva não tava no inventário dele, tava no Sword Unit. Ele tinha guardado aqui dentro, porque ele falou que tinha alguns chineses adicionando ele. Ele tava com medo de ser escamado e tudo mais. Mas assim, o site que registra skins do CSGO já tinha registrado a luva dele na data base. Eu já conseguia inspecionar, conseguia pegar também esse Inspect Link. E o servidor privado conseguia colocar a luva dele. E foi quando eu falei... Uau! Mano, na hora que eu vi essa luva, eu parei um segundo e falei... Caraca, eu acho que esse cara não tem ideia do que ele acaba de dropar. E foi então que de prontidão eu falei pra ele o seguinte... Olha, cara, eu acho que essa luva não tem nenhum risco. E eu quero te ajudar se você precisar aí de um middleman pra vender essa luva e tal. Você pode contar comigo. Mas particularmente, eu não tenho muito interesse em comprar a luva. Porque naquele momento eu tava comprando um carro novo. Não tava afim de gastar dinheiro. Porque eu sabia que era uma luva de pelo menos 100 mil reais. Ele contou uma história pra mim. Falou que tava querendo vender a luva e tal. Mas acho que ele queria quitar uma moto, alguma coisa assim. A princípio, já no primeiro dia, ele pegou essa luva e dropou já com o pensamento de vender. E eu sei que alguns condicionadores de skins estavam falando com ele. Tentando já fazer negócio. Porém, agora começa a polêmica, galera. E eu vou entrar em detalhes sobre tudo que aconteceu depois que ele dropou a luva. Bom, primeiramente, se a gente checa a luva Vice Factor New. No Buff, que é o Marketplace de skins da China. Basicamente um dos únicos lugares que tem esse tipo de item. A gente vai ver que o mais barato aqui tá custando 103 mil reais nesse momento. Pode ver aqui também a print da luva e tudo mais. Tá muito bonita e tal essa luva, mas ela tem alguns riscos. Se a gente for dando uma olhada aqui em todas essas luvas que estão custando perto de 100 mil reais. Quando a gente dá um zoom bem grande aqui nessa parte da luva, sempre tem algum risquinho ou outro. E esses riscos são bem perceptíveis dentro do game. Então a gente já tem estabelecido que o preço de uma Vice Factor New normal, ela custa 100 mil reais. Porém, galera, o que acontece? Quando ela não tem muitos riscos, o preço dela vai aumentando. Em várias skins que isso acontece. Eu sabia já dessa informação de uma certa forma, porque a minha luva superconductor também é pouquíssimo desgastada e acaba valendo um pouco mais. E aqui eu me deparei que provavelmente essa skin não deveria custar só 100 mil reais, mas sim uns 200. E aí que começa a polêmica, porque esse item foi vendido. Saiu desse inventário aqui e foi parar no inventário de um outro brasileiro. Quando ele fez a venda, eu tava viajando, eu não ajudei ele na venda, ele acabou vendendo sozinho, não pediu minha ajuda e tudo mais. E foi então que a luva foi parar nesse inventário aqui, de um colecionador chamado Blake, que é brasileiro. E tá tudo certo aqui na data base, ó, a gente pode ver que realmente foi parar no inventário dele, saiu do inventário daquele Heitor que a gente mostrou. Só que qual que é a polêmica, galera? E um grande colecionador se envolveu nessa polêmica. Eis que logo depois da luva ser vendida, o Zippel se pronunciou no Twitter. Pra quem não tá ligado, o Zippel é um dos maiores colecionadores de skins do mundo. Ele é dinamarquês e ele tem hoje, acho que o maior inventário entre esses colecionadores que compram e vendem muitas skins. Só perdi pra alguns chineses em questão de valor total de inventário. E ele falou o seguinte, Um dos melhores pares de luva vais do jogo, que foi aberto por um brasileiro e comprado pelo Blake por 16 mil dólares. Elas valem, na realidade, de 40 a 45 mil dólares. Então olha só, ele tá falando. O Blake pagou aproximadamente 83 mil reais pelas luvas. E lembra, valem pelo menos uns 103 mil reais essas luvas. Mas o Zippel afirma que pela condição especial de não ter riscos, essa luva pode custar 40 mil dólares. Ou seja, 208 mil reais no mínimo. E um máximo aí de 45 mil dólares ou 235 mil reais. Continuando, o Zippel falou que conversou com um amigo que fez o unboxing aí da luva. E falou pra ele como precificar. E provavelmente deveria ter oferecido pelo menos 35k antes disso acontecer. Rapaz, eu vou falar qual que é a real pra vocês, galera. Bom, espero não ser processado. Espero não dar merda esse vídeo. Mas a questão é o seguinte. Eu conversei com o rapaz que conseguiu tirar essa luva na caixa. Perguntei se ele poderia aceitar criptomoeda como pagamento. Na hora que ele falou não, eu já desisti de comprar a skin. Ele falou que não mexia com cripto. Não sabia como lidar com isso. E aí eu já falei. Putz, então esse cara vai acabar vendendo pra alguém que vai fazer um pix na hora pra ele. Por preguiça de não querer aprender a mexer com bitcoin, ethereum, etc, né? Então acho que foi exatamente isso que aconteceu. É que o Zippel tava conversando também com esse brasileiro. O matador de nóia, que a princípio pegou essa vice. Mas ele não deu muita bola pros gringos. Não deu muita bola pra muita gente. Vendeu por 83 mil reais, cara. Uma luva de 200 mil. Essa era a polêmica, galera. E agora, bom, por que que eu tô me envolvendo em fazer esse vídeo? Particularmente, eu pensei em comprar essa luva. Tava procurando, assim, algum risco. Eu fiquei analisando a luva bem de perto. Não apenas no inspect do CSGO aqui, mas também pegando certinho o float dela e o pattern. E analisando aqui com a print e tal. E, mano, eu percebi que realmente é uma das melhores luvas vice do mundo. Ela realmente não tem riscos. Ela realmente vale 40 mil dólares. Eu tava pronto pra pagar. Tava pensando em arranjar um jeito de pagar mais do que 100 mil reais nessa luva. Mas teria que ser em clip, então ele não ia aceitar. Mas o que o Blake fez, cara, pagar 83 mil reais nessa luva, né? 16 mil dólares. Uma luva que realmente experts dizem que vale 40 mil dólares. E foi vendida uma ou outra 40 mil dólares, que eu sei, que eu já vi. Inclusive, uma foi no mercado aqui da China mesmo. Mas agora vamos tentar entender o outro lado da história. O lado do Blake. De nenhuma forma eu quero prejudicar o trabalho dele, o negócio dele, né? A loja dele e tal. E o lado que ele conta é o seguinte. Primeiramente, a gente tem que entender também, tá? Que o Blake, ele tinha postado um tweet falando que tinha comprado a luva. E ele deletou, galera. E o Zippel mandou uma DM pro Blake, depois que ele conseguiu comprar essa luva vice, perguntando o preço. E o Blake falou que o BO, que seria o preço, né? O buyout, seria 37 mil dólares. Quase 200 mil reais. E foi aí que o Zippel xinga o Blake. E ele falou, ó. Agora que eu falo do outro lado da história, que é a resposta do Blake, que o Zippel postou aqui no Twitter, né? Eu não tinha ideia de que era tão limpa. Não foi nem eu que fiz a oferta. Foi um dos meus funcionários que usa o preço de listagem do Buff. Só pra você saber, eu tive que antecipar o pagamento em grana. Então isso me custou um monte de grana. Tá, aqui já é a história da carochinha. E o Zippel responde. Você é uma piada, mano. Bom, agora vamos refutar aí. Tipo assim, qualquer um com o link da Skin consegue chegar aqui num servidor privado. Um pouco de informação, é claro, né? Consegue chegar aqui num servidor privado e olhar a luva. Além de que você também pode simplesmente inspecionar aqui. E você consegue ter uma noção muito boa dessa parte aqui, se tem ou não tem riscos. Então assim, eu acho um pouco difícil ele tá falando a verdade sobre ele realmente não ter ideia de que a luva era tão limpa assim. Porque, sei lá, cara. Eu, na hora que eu bati o olho nessa luva, eu pensei. Caralho, essa luva provavelmente vale uns 200 mil, mano. Como é que eu faço pra comprar ela sem ter que gastar, sei lá, mais do que 150 mil? Provavelmente seria a minha oferta final se ele tivesse aceitado vender por cripto, blá, blá, blá. Perante ao mundo, aos colecionadores de skins e tal, um cara que compra um item de 200 mil pela metade do preço é um tubarão. Eles se chamam de Shark. Então, ao mesmo tempo, eu também não queria de forma alguma ser visto pela comunidade de skins como um tubarão. O cara que compra uma skin de 200 mil por 150, talvez já tá sendo pouco tubarão. Tá tendo um lucro de 50k ali sem fazer nada. Só tendo dinheiro pra comprar. Mas, enfim, o que vocês acham, galera? Eu acho que é uma polêmica. Foi a skin mais cara que um brasileiro já conseguiu abrir em caixa de CSGO. Eu sei que também já rolou talão Blue Gen, já rolou Butterfly Emerald, etc. Mas nenhuma das skins que brasileiras pegaram chega no preço dessa vice aqui de 200 mil reais. Tamo junto, se inscreve aí no canal pra mais conteúdos aí sobre skins de CSGO. A gente se vê na próxima. Não esquece de esmagar o like. É nóis, galera. Falou!